Salve, salve galera! Agora estamos aqui no bairro Pacaembu, entre as ruas aqui, Estácio de Sá e Martim Afonso de Souza. Olha só, isso aqui, faz um bom tempo que está aqui, essa cratera e é complicado, porque veja bem, dois carros que passaram e tiveram que fazer a volta inteira aqui para cima, por quê? Porque não tem como entrar nesse lado, então se vem dois carros aqui já complica. E veja bem, estamos novamente solicitando a Secretaria de Obras, por favor, quanto antes, isso aqui faz tempo, tem aqui várias moradias, nós temos aqui empresas aqui ao lado e as pessoas ficam indignadas pela demora. Novamente já falamos com o pessoal, já enviamos, já está lá, tudo certinho. Solicitamos urgentemente, não tem que demorar galera, que isso aqui, além de outro problema, a questão da água aqui parada, a questão da dengue, não é um problema? Não temos que cuidar, cada um fazer a sua parte? Então isso é uma questão também de saúde pública, além da questão da segurança, da acessibilidade de um cadeirante que vai passar, tem que fazer a volta e passar pela rua? Então não tem outro jeito galera, solicitamos então, entre as ruas aqui, Estácio de Sá e também Afonso, tá bom? Então o quanto antes, a Secretaria de Obras viabilize e arrume esse trecho aqui. Obrigado.